Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. 5h47, dia 26 de dezembro de 2021, e eu estou pronto para mais uma aventura. E está a chover. E 5 meses depois da minha última viagem de bicicleta, eu segui para o norte de Portugal. Cheguei ao oriente, e daqui meus amigos, Mangualdo. Mangualdo fica no interior norte de Portugal, no distrito de Viseu. E 5 horas de comboio depois... Cheguei a Mangualdo e é a partir daqui que a aventura vai começar. E a última vez que eu viajei foi há 5 meses. Foi a Itália, de bike, com ela foi roubada. Depois voltei para lá ao fim do mês, e foi há 3 meses a última viagem. E agora estou de volta. Portanto, foi um processo longo de estar a ver o que é que fazia falta em termos de material. Exatamente. 5 meses depois da minha última viagem de bike, que foi em Itália, e depois de 3 meses de viagem também a Itália, de mochila às costas. Essa viagem por Itália está a passar aqui, na lista de reprodução. Tenho uma noção do que deixei, o que precisava no fim daquela viagem. E agora vou reformular tudo, ver o que preciso, para depois voltar à estrada. É, e a novidade dessa última viagem, para esta, é o frio. Chove muito, a previsão é que vai chover sempre que eu cá estiver. Está muito frio, estamos já no inverno, estamos em dezembro. E por isso vou ter de usar roupa mais quente. Essa é a novidade para esta viagem. Mas há mais. E este problema que eu tenho, tem a ver com o colchão. O colchão está roto, então para não estar a gastar dinheiro, vou estar a fazer um remendo no furo. E assim vou poupar no mínimo. E depois, para uma viagem maior, talvez compro outro, se eu não sei aguentar bem. Remendei-o e ficou muito correto. Mas, olha só meu, nestes últimos 5 meses, consegui comparar aquilo que fazia falta para o canal. Uma câmera nova. Portanto, meus amigos, bem-vindos ao 4K. Mas não vou gravar em 4K, senão vou ficar sem mãe. Mas, a qualidade melhorou. É, meu amigo. Câmera nova. E isto quer dizer que a qualidade melhorou. Agora estou a parecer uma influencer, tipo, no espelho. Portanto, reuni-as as condições, meus amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Foi quase metade de um ano sem pedalar. A forma física estava em baixo e teria nos próximos dias muitas subidas para fazer. Aquilo que eu iria encontrar pela frente seria muita montanha. Primeiros 15km das viagens já feitos. E se tiver a saber como estás a ver durante os próximos dias até acabar esta viagem, por mim, está perfeito. Está mesmo perfeito. E eu, inocente, mal sabia o que me esperava. A parte disso, a próxima grande vila, de referência para onde eu quero ir, é Sátão. E estou a 23km de lá. Portanto, tenho 3 horas para chegar lá. Senão, vai anoitecer. E eu não quero pedalar à noite. Pedalar à noite, com o tempo para ameaçar chuva e vento forte, não só seria complicado, como também perigoso. Pegava pouco e o tempo estava fechado. Mas nada demais. Então, lá ia eu, fui caminhos alternativos no meio da natureza. É, meu amigo. E isto, como eu digo muitas vezes, são privilégiosos na estrada. Mas, à medida que eu avançava na estrada, mais chovia. O terreno não ajudava e o piso também não facilitava. Os quilómetros demoravam a passar e o GPS enfiava-me em caminhos duvidosos, até que fui parar ao meio de uma vinha. É, e foi a primeira vez que me perdi nesta viagem. Fui dar a um sítio completamente aleatório, fui dar ao meio de umas vinhas, meu. Já alterei o GPS e agora vou meter só de carro. Sem portagens, sem ferros e sem autoestradas. Melhor assim, meu. Muito melhor assim. E estou cheio de sede. Embora o tempo tivesse frio, eu transpirava por causa da roupa impermeável. As subidas faziam-me soar também. Mas isso era o menos. Estava em estradas isoladas, com baixa visibilidade. A chuva que caía, comigo em movimento, parecia pequenas pedras. Então, tive de me adaptar. É, então sendo assim, mudança de planos, vou tentar ficar hoje nos bombeiros em Sátão. E Sátão é menos de 10 quilómetros de onde eu estou. A certa altura começou a esferir bastante. Tanto que até o ecrã do telemóvel ficou cheio de água e subitamente sem bateria. E também, consequentemente, sem GPS. Segui a estrada principal e esquiou o quartel de bombeiros de Sátão, para ver se de lá ficar. O problema não está calmo, eles vão ligar para ele. Não acham o que é que acontece. Sim, que posso ficar, meu. E olha só. Quando vim, estava encharcado, ensopado em água. E quando fui para dentro do banho, para tomar banho, meu. Tipo, até as mãos. Senti um choque térmico. Eu não sabia se tinha as mãos geladas ou se estavam a escaldar. Tipo, não dava para perceber. E olha, meu. Felizmente, vou ter um espaço onde vou poder dormir como deve ser, sem chuva. E ainda vou poder secar as coisas, porque tenho tudo molhado. Tudo molhado, meu. Casaco, botas. E até os cabos que iam na bolsa da frente. É, meu. Até a bolsa da frente. Onde ia tudo da máquina. Cabos, baterias portáteis, tudo. E tudo aqui. Assim já sei. Vou pôr tudo dentro de um saco e amanhã embrulhar-ins. Porque isto tem uma cena para contra a chuva. E olha só, meu. Aqui, no quartel, vou ficar num sítio muito a porrer. Vamos ao tour. Ora, aqui. Cozinha. Casa de banho. Tenho aqui uma sala. E tem sofá. E poltrona. E para fechar, um quarto. E eu, meus amigos, vou ficar aqui. E olha só, já estive a dormir a cesta. Eu dormi a cesta porque eu acordei muito cedo e estava bem cansado. Bem cansado mesmo. Hora de jantar. E isto vai-me saber pela vida porque eu preciso-me recarregar energias. Porque amanhã, meus amigos, são só 7 quilómetros. É perto. Mas não sei. Eu não sei como é que vai ser uma dívida amanhã. E outra coisa que me está aqui a preocupar é que o telefone com a água deixou de funcionar direito. Tipo, o ecrã está meio que queimado com a água lá por dentro. Tipo, os botões de volume estão todos descoordenados. O microfone deixou de dar. Então, é. Mais uma despesa. Mas, enfim. É só mais chato para o Instagram. Assim, não consigo estar a pôr vídeos. Mas, enfim. Não é isso que vai mudar a viagem. Mas, pronto. É só mais uma. É só mais uma. Viajar não é para todos. E não é mesmo. Viaja mais tempo. Aquele que lida melhor com situações desfavoráveis. Esse é o maior ensinamento da estrada. E agora... Novo dia. Já passava do meio-dia quando fiquei pronto para sair do quartel de bombeiros de Sátam e voltar a pedalar. Nesse dia, meus amigos, eu estava realmente desgastado. Segundo dia de viagem. Dia 135 do total. A viajar de bike. E já a passada uma da tarde eu acordei hoje muito, muito tarde. Porque eu estava realmente cansado. Mas o esforço físico e psicológico daquela chuva de início. Meio-dia. E acordei porque os bombeiros vieram-me à porta. Porque a minha mãe já estava ligada. Como sabia de mim. Mas, entretanto, já pedalei poucos quilômetros. Vim aqui a este supermercado para pequeno-almoçar. E agora vou seguir mais 7 quilômetros até às lutas de Cariga. Particularidade é que há muita gente a dizer que estão fechados e outros a dizer que não sabem. Eu vou lá confirmar. Tal e qual. Então, se dúvidas existem, eu vou lá tirá-las a limpo. A parte disso, está grande sol. Está a bom tempo. E acho que hoje vai ser um bom dia de pedal. Num dia, o mundo cai a bem-cima. Frio, nevoeiro e chuva. No outro, frio, céu nublado e sem chuva. E aqui, uma curiosidade. É que deste lado tem uma lavandaria self-service, meu. Do nada. Pode ser usada a qualquer hora. Durante 10 a noite. Uma 24 horas. 24 horas. Claro que é muito comum encontrar lavandarias self-service. Mas foi a primeira vez que vi isto num supermercado em Portugal. Na região de Morro não existe. Ou se existe, são tão poucas que nunca as vi. Mas enfim. Comi e fiz uma estrada com muitas subidas. Seriam poucos quilômetros até ao primeiro grande objetivo que eu tinha traçado para esta viagem. As desconhecidas grutas de Cariga. E agora, meus amigos, para chegar até às grutas, olha só o caminho que eu vou passar. Olha essa vista, meu. Essa vista, essa cascata. E olha só o ambiente, meu. Olha a envolvência, meu. Que paz, meu. Incrível. Incrível. Ao fim de um quilômetro, eu chegava ao tão anunciado objectivo desta cicloviagem. Restava saber se dava para entrar. Se não desse, o esforço tinha sido em vão. Era a hora da verdade. É, meu. Afinal, estava realmente fechado. Mas como é lógico, eu ia entrar na mesma, meu. Havia gente a dizer que não sabia. Outros diziam que estava fechado. Pá. Tive sorte. Estava aberto. Ou conseguia entrar de mesmo estando fechado. E isto é espetacularmente lindo, meu. Olha só o barulho. Olha só o barulho aqui dentro, meu. Olha o silêncio. E olha só, meu. Nada melhor do que confirmar sempre. Sempre. E agora, um exemplo que corrompou bem. Deu certo. Esta gruta começou a ser explorada há cerca de 100 anos. E hoje está ao abandono. De lá, estereia-se o alframio e o óxido de distânio. Isto aqui é quarto, meu. Incrível. Isto aqui, por exemplo. É perito. Isto é realmente incrível, meu. Tipo, é bom escondido. Não é muito popular, aliás. Eu conheci isto porque andei a precisar no Google Maps. Se calhou. Acho que nem é turístico sequer. Não sei se está a ser explorado em termos turísticos ou não. Mas é muito, muito bonito, meu. Muito bonito. Além de ser bonito, acaba por ser uma recompensa para mim nesta viagem. Porque ontem foi um dia desgastante em termos emocionais e em termos físicos. Só para tu vês, eu acordei ontem às 5 da manhã. E dormi hoje praticamente, tipo, 12 horas, meu. Eu acordei a meio-dia. Acordei boedo à tarde. Estava mesmo realmente desgastado. E olha, às vezes temos já um passo atrás para dar a leuza à frente. Porque se eu tivesse insistido nesta vida de vir para cá, iria ser muito mais complicado, mais desgastante ainda fisicamente por causa do terreno, por causa da elevação. E eventualmente teria que desanimar e chegar a ser uma recompensa. É isso, meu. Às vezes tens de dar um passo atrás para dar a leuza à frente. É exatamente por isso que viajar de bicicleta é um vício. Trabalhas, pedalas e empenhas para conseguir algo. Para mim, chegar aos lugares é uma recompensa por tudo isso. É conquistado com o meu trabalho. E isso dá uma satisfação maior do que se chegasse lá sem qualquer desafio. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri